É, meus amigos, já pensou Cary Irving voltando a jogar com o LeBron James? Bom, segundo um dos principais insiders da NBA, isso quase aconteceu nessa última temporada. Fala, galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já te convido a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo. E, bichão, se inscreve no canal, cara, se inscreve porque todos os dias temos conteúdo, muitas notícias, análises e críticas saindo aqui diariamente. E você que é fã de NBA, eu sei que você não quer perder nenhum tipo de conteúdo que sai aqui no canal. Então se inscreva pra ficar por dentro de tudo. Galera, a temporada do Cary Irving foi uma temporada muito conturbada, né, juntamente com a temporada do Brooklyn Nets, né, cara? Muita oscilação, toda a questão dele com a vacina, a eliminação pro Boston Celtics, né, cara, sendo varrida. Então foi uma temporada muito conturbada, mas que poderia ter sido bem diferente, cara. Porque segundo Ian Bagley, o Cary Irving quase foi envolvido em uma troca para o Los Angeles Lakers, cara. Quer saber mais dessa história? Fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes da gente começar, eu tenho só um recadinho bem rápido pra você que não quer perder nenhum jogo dessa temporada. Escuta o recadinho que daqui a pouco a gente começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o UOL, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar a plataforma. E depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar. Aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Bom pessoal, o Ian Bagley é um dos insiders da NBA mais conceituados e com o maior prestígio dentro da imprensa, cara. Normalmente quando o Ian Bagley solta uma notícia, solta uma informação, você pode ter certeza de que foi muito bem apurada. E ontem o Ian Bagley publicou em seu Twitter, em suas redes sociais, que ele soube que o Los Angeles Lakers cogitou seriamente uma troca envolvendo o Cary Irving, cara. Vou pegar aqui o texto que o Ian Bagley publicou e vou ler aqui pra vocês, abre aspas. Vários meios de comunicação, incluindo o SNI, relataram que os Nets estavam abertos a conversar com as equipes sobre possíveis negociações de Cary Irving durante esse período. Obviamente nada deu certo, mas alguns membros da organização do Lakers discutiram a possibilidade de trocar por Irving durante esse período da temporada, disseram fontes. O acordo obviamente reuniria LeBron com o Cary Irving. Não está claro se o Lakers chegaram a algum consenso interno sobre Irving na época. E isso realmente não importa nesse momento. Dado onde o Brooklyn está nesse momento, seria surpreendente se o clube não assinasse com o Irving uma extensão e um novo contrato de vários anos nesse verão, enquanto continuam buscando um título, disse Ian Bagley. Meus amigos, que loucura, né? Já pensou se o Lakers conseguisse trazer o Cary Irving, cara? Segundo essa informação do Ian Bagley, o Lakers cogitou realizar essa troca no período de trade deadline, não no começo da temporada, mas dentro da trade deadline, quando estava toda aquela loucura do Harden sendo trocado, do Ben Simmons chegando no Brooklyn. Então, segundo o Ian Bagley, a diretora do Lakers cogitou fazer esse movimento para trazer o Cary Irving, mas acabou não indo para frente. E ele mesmo não tem informação de se o Lakers realmente chegou a fazer uma proposta. Mas aparentemente não, porque se tivesse feito uma proposta, com certeza Shem Sharani, Adron Jinarovski, esses caras teriam soltado em algum lugar. Porque uma oferta dessa não passa desapercebida na liga. Mas é no mínimo curioso imaginar como seria ver o Cary de volta ao lado do LeBron James. Os dois que tiveram uma relação muito boa na época de Cleveland, mostravam uma amizade, uma sintonia muito bacana. Mas que desde que o Cary saiu de Cleveland, parece que a relação entre os dois não ficou muito legal. O Cary falou algumas merdas sobre o LeBron, dizendo que o LeBron ofuscava muito ele, dizendo que ele queria ser protagonista. Tanto é que ele tentou ser no Celtics. E hoje parece que a relação entre os dois não é uma das melhores. Mas velho, imaginar esses dois caras jogando juntos novamente, eu acho que seria simplesmente maravilhoso. E outra, reunir Cary com o LeBron James, com toda certeza, naquele ponto da temporada, poderia mudar muito o destino do Lakers. Com o Cary, eu não duvido muito que o Lakers poderia buscar uma vaga nos playoffs e ser até competitivo. Porque em Los Angeles, o Cary poderia jogar os jogos em casa, tranquilamente. Então, poderia realmente ter sido uma grande reviravolta. Mas, infelizmente, jamais saberemos se teria sido algo diferente. E pra ser bem sincero, eu nem acho que isso pode acontecer nessa próxima temporada. Porque, muito provavelmente, o Cary deve sim renovar com o Brooklyn. Eu acho difícil o Brooklyn abandonar o projeto Cary Irving agora. Apesar de eu já ter dado essa opinião algumas vezes, de que eu acharia super válido e correto o Brooklyn Nets trocar o Cary. Não, acho que vai acontecer. Provavelmente, o Cary deve assinar uma extensão. Mas, imaginar, cara, esses dois jogando juntos em Los Angeles é emocionante. Pra quem é fã de NBA, é simplesmente maravilhoso pensar nessa possibilidade e saber que essa negociação quase aconteceu. Porque o Lakers, de fato, segundo o Ian Begley, cogitou seriamente trazer o Cary Irving. Velho, já pensou se traz? Teria sido incrível, velho. Mas, e aí, o que você acha dessa possibilidade, cara? Você gostaria de ter visto o Cary vindo pro Lakers nessa última temporada? Ou você acha que não teria nada a ver e o resultado não teria sido diferente? Comenta aqui, que eu quero saber sua opinião. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nada. Hoje ainda tem conteúdo pra caramba pra sair, velho. Então, fica ligado pra não perder. E no mais é isso, gente. Obrigado mesmo a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.